A gente sabe que todos os estudos mostram que a ferramenta mais eficaz para se controlar, achatar a curva, como a gente vem falando, é aumentar o isolamento social. Nosso isolamento hoje, ontem, estava em 34%, 35%, sendo que os estudos mostram que tem que ser pelo menos 50% para que a gente consiga chegar no final do mês de julho com leitos suficientes para todas as pessoas que precisem, de agora para frente. E o que a gente tem visto, na verdade, é realmente uma verdadeira banalização. São as pessoas cada vez mais saindo de casa, às vezes sem necessidade, pessoas fazendo aglomerações, que também é um risco, e isso tudo vai impactar, não é agora. A gente vai ver isso lá na frente, quando a gente tiver um número de casos tão alto que pode ser que os nossos serviços não consigam comportar essa demanda. Como a gente está avaliando percentual, então desde o começo eram 5 casos positivos para cada 100 testados. Hoje nós estamos com 38 positivos para cada 100 testados. Então a gente vê que realmente aumentou a positividade, isso quer dizer que aumentou a transmissão da doença aqui no nosso estado. Em relação a UTIs destinadas especificamente para a Covid, nós estamos com uma taxa de ocupação de 57%. Nas enfermarias, a gente está com uma taxa de ocupação de 37%. Primeiro a gente tem o aumento do número de casos. O aumento no número de internações vem depois. E depois vem o aumento do número de óbitos. Essa é a sequência que a gente tem visto em outros estados, em outros países. Então, como agora a gente está aumentando o número de casos, essas internações, esses óbitos, eles virão depois. Desde abril a gente tem trabalhado no Centro de Operações de Emergência, com estudo das projeções que estão sendo feitas. E lá em abril ainda, uma projeção que foi feita pela equipe da UFG tinha mostrado para nós que caso não conseguíssemos manter uma taxa de isolamento em pelo menos 50%, poderíamos sim ter esse aumento muito alto, esse aumento acelerado do número de casos. E é isso que a gente está vendo agora, infelizmente. Em relação aos insumos, não tem falta de insumos. A gente não teve falta de insumos. A gente hoje, algo que é fato é que há sim uma dificuldade para as compras, principalmente devido aos preços que estão muito mais altos do que estavam antes da pandemia, mas hoje nós não temos falta de insumos. Em relação aos suaves, como foi dito, nós ainda estamos com estoque de cerca de 2 mil suaves e já tem uma compra chegando hoje ou amanhã de mais suaves aqui para o Estado. Em relação aos suaves, a gente tem sim feito um trabalho de levantamento de estudos da melhor forma de utilizar esses insumos sem afetar a qualidade do teste.